Muita vez nos apegamos à casca, mas esquecemos que o que nutre é a polpa do fruto. Falar de motivação é não nos apegarmos unicamente ao rótulo das pessoas, a seus títulos, as suas vestes adornadas em seda fina, enquanto muitos dignificam o amor trajando o simples algodão. Falar em motivação é pensar em dedicar o amor na sua plenitude, ou seja, iniciando a amar as pessoas que estão ao seu lado. A dar mais atenção a quem sofre, não somente naquele projeto idealista de salvar o mundo. O mundo começa a ser salvo quando ajudamos as pessoas que nos acompanham. Limpai a varanda de tua casa. Em pouco tempo a cidade está limpa, um tempo mais corre o estado está limpo, Na união das limpezas do quarto íntimo do coração, purificamos a atmosfera de um país. Falar em motivação é, sobretudo, entender que não podemos dar o passo maior que a perna. É uma lei física. O passinho curto, muita vez, requer paciência para o objetivo alcançar na jornada. Mas ele é tão importante, pois é através dele que damos o segundo passo. No segundo passo damos o terceiro, e no terceiro virão muitos. Motiva o teu objetivo, mas motiva principalmente a tua evolução. Evolui à medida que te fazes pequenos, à medida que desces o salto que larga esse apego à ribalta do mundo. Pois as maiores boas ações são feitas em secreto, e os mais belos sentimentos são cultivados em dias de dor. Mas a dor de hoje não é somente um aviso, é também um resgate, é também um alerta. Mas te digo, meu irmão, é o início da tua cura. Muita paz a todos, Roberto e filho do Amigo Espiritual.